Fala, pessoal! Beleza, Naito aqui e mais um episódio de Mega Man X4 ou Hawkman X4, né? Agora vai ter uma cena aqui que vai começar as últimas fases, né? Vou deixar passar a cena e depois eu volto pra comentar. Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Agora vamos lá! Fala, cara! 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 Que ele fez, e pro Axie lá Enfrentar o verdadeiro inimigo, beleza? Então é isso aí, não esquece de deixar o seu gostei Se você gostou, se você não gostei, se você não gostou E eu vou gravar as fases todas em sequência Mas eu vou dividir em três partes Pra não ficar muito grande, beleza? Vou dar um save aqui Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu E falou!